Fala, futuros servidores do Ministério Público do Amazonas! Isso mesmo, minha gente, tá vindo aí concurso público para o Ministério Público do Amazonas, uma grande oportunidade. Nesse vídeo aqui eu vou trazer pra você, com exclusividade, informações aqui que eu coletei sobre esse concurso que se aproxima. Vamos juntos, olha só. O último concurso do Ministério Público do Amazonas foi em 2013, tá? Tivemos 14 cargos, a banca inclusive foi a Fundação Carlos Chagas, tá? E o que está acontecendo agora internamente nesse concurso que já está bem encaminhado? Nós estamos tendo agora uma comissão que está fazendo todo um levantamento de cargos vagos e de cargos que vão vagar ao longo do prazo de validade do concurso público, tá? Então esse concurso, pelo que a gente tem aqui de informações, ele vai ter todos os cargos de nível médio e também cargos de nível superior, tá? O cargo de nível médio no Ministério Público do Amazonas, ele tem um inicial, um valor inicial de R$ 6.695, mas isso aqui sem levar em consideração outros benefícios, como por exemplo, auxílio de saúde e até o ticket de alimentação do Ministério Público. E temos os cargos de nível superior, que vai ter ali, por exemplo, vagas para administrador, para o pessoal da informática de TI, contador, pedagogo, psicólogo e outros cargos. Esses cargos de nível superior, o inicial lá do Ministério Público do Amazonas é em torno de R$ 9.641,00. Também ainda tem o ticket, ainda tem alguns outros benefícios. Agora, um dos cargos que é aqui da área administrativa, que tem uma das maiores remunerações, é o cargo jurídico, né? Que é para quem é formado em direito. Para esse cargo jurídico, o inicial dele é R$ 13.641,00, ainda sem os benefícios ainda de ticket. Então, assim, é uma grande oportunidade esse concurso público do Ministério Público do Amazonas, tá? E a previsão de edital, para vocês terem ideia, é de edital ainda nesse ano de 2022. Pelas informações aqui, já vamos ter nos próximos dias, semanas, a divulgação da banca organizadora que vai realizar esse concurso e tem, inclusive, grande chance de, de novo, ser a Fundação Carlos Chagas. E aí, sendo divulgada a banca, já vamos ter imediatamente edital. Então, assim, realmente as pessoas que vão já iniciar a sua jornada antes mesmo da publicação do edital para um concurso público como esse do Ministério Público do Amazonas, são as pessoas que realmente vão ter maior chance de conquistar a aprovação. Mas a gente sabe, né, que vai ter uma avalanche de pessoas que vão iniciar a preparação apenas quando o edital for publicado. E do edital para a prova, hoje em dia, os concursos é em torno de 60 dias, minha gente. Então, assim, para você pegar um concurso público como esse, o Ministério Público do Amazonas, em 60 dias, do zero até a data da prova, é praticamente impossível aí você ter um resultado de aprovação que é diferente de uma pessoa que vai iniciar agora, né, já com essas notícias, com esses zunzunzuns sobre esse concurso que já se aproxima. Vou trazer para você mais e mais informações, tá? Então não deixa de seguir a gente aqui nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, que assim que eu tiver mais informações, eu vou colocar com exclusividade aqui para vocês. E vamos juntos, que eu quero ver você trabalhando no Ministério Público do Amazonas!